Este samba que é misto de maracatu Em Samba de preto veio Samba de coitudo Maracatu Oh, Ariano Oh, Ariano Oh, Ariano Mas que na vó sai da minha frente Que eu quero passar Pois o samba está animado Eu quero ensambar Este samba que é misto de maracatu Em Samba de preto veio